Tranquilo? Estamos aqui no Aeroporto Internacional de Confins Entrovamos aqui com o Flávio Renegado Salve, salve rapaziada do baladinho É a situação máxima aí, tamo junto Estamos chegando aí de Salvador Mais a galera voando junto aí de Salvador Mas a galera tá vindo de Maceió, não é isso Flávio? Exatamente gente, ontem fizemos um show lá em União dos Palmares Alagoas Que é do lado de Maceió Que é bem próximo A quilômetro do Zumbi dos Palmares Pra mim foi um show muito importante Também porque Foi um show onde eu pude estar um pouco mais perto De Palmares, do Zumbi, dessa luta Da história do nosso povo aí mesmo E hoje, já vai rolar um show em Contagem? Exatamente, hoje 20 de novembro Fazer um show em Contagem Comemorando lá em Contagem já é feriado Dia 20 de novembro né Infelizmente é uma data que a gente ainda não conseguiu fazer Ser feriado em Belo Horizonte ainda Contagem e Betim já saíram na nossa frente Nesse quesito aí Dando esse espaço de voz aí pra população Afro-brasileira de Minas Gerais né Parabéns pra eles Ainda vamos conquistar a nossa ainda Toma mais essa luta pra travar aqui no BH Isso aí galera, o senhor é lá na praça Praça de Abuticaba Lá em Contagem, certo? 0.800 galera Nessa crise, o Mampardão Souzaça aí do Renegado hein Vamos lá E a galera, pode esperar mais show pra esse ano ainda Na região de BH? Então mano, dia 19 de dezembro A gente vai fazer uma atividade lá na minha comunidade Lá no Alto Veracruz Vai ser uma festa aberta também Chamar com Fraternize Você pode chegar e doar sua presença Contribuir com o dinheiro Contribuir com alguma coisa Que você possa solidarizar com a comunidade também Seja alimento, roupa, força de trabalho O que você quiser chegar e confraternizar com a gente também Esse dia 19 de dezembro A partir das 15 horas lá no Alto Veracruz Aí vamos ter show meu Show do Rafael Dias Das Quebradas Meninas de Sinhar Rodas de Capoeira com Meninos de Palmares Vamos ter rua de lazer Oficina de basquete Atendimento à saúde Vamos fazer uma atividade grande mesmo, tá ligado? Pra comunidade também E no dia 25 de dezembro A gente vai fazer o Sampa de Noel também Que já é uma data já nossa tradicional lá no Alto Veracruz Então convido todo mundo aí do Balaia Pra poder chegar junto com a gente lá Beleza Valeu galera Fui Abraço Valeu Valeu irmão